O Presidente da Câmara Municipal de Espinho Miguel Reis, juntamente com o Presidente da Junta de Freguesia de Paramos, Manuel Dias, deslocaram-se na passada quarta-feira, 2 de março, à Etar de Espinho, localizada em Paramos, onde foram recebidos pela Administração de Águas do Centro Litoral, entidade responsável pela gestão da infraestrutura. O encontro, enquadrado numa política de reforço de proximidade entre as águas do Centro Litoral e o Município de Espinho, procurou apresentar o funcionamento daquele sistema, numa visita conduzida por elementos da empresa e do seu Presidente, Alexandre Oliveira Tavares. A Etar de Espinho recebe e trata atualmente os influentes provenientes dos Conselhos de Espinho, Ovar, Freguesias de Cortegá-Seis-Moris e 8 Freguesias de Santa Maria da Feira, representando uma população de 194 mil habitantes equivalentes e um caudal de 20.890 metros cúbicos de dia de águas residuais. A solução de tratamento da Etar de Espinho baseia-se num processo biológico através de lamas ativadas, em regime de média carta, sendo as águas residuais tratadas ao nível secundário. Entre as diversas fases de tratamento, esta Etar dispõe de uma linha líquida, tratamento físico-químico e de uma linha sólida, composta por diferentes etapas de tratamento de lamas primárias e secundárias provenientes da linha líquida. Construído no final do século XX, o Emissário Submarino de Espinho veio contribuir para a despoluição da Lagoa de Paranos, sendo fundamental a sua manutenção. Este emissário, com um comprimento total de 2.000 metros, drena o efluente tratado pela Estação de Tratamento de Águas Residuais de Espinho.